Esta última noite de quinta-feira foi marcada por um evento para as mulheres lá na ADESC. Este evento que aconteceu foi uma parceria entre as secretarias de saúde e assistência social e não para por aí. Então, nós estamos aqui hoje dando início às comemorações da Semana da Mulher. Por mais um ano, nós em parceria com a assistência social, estamos desenvolvendo atividades juntos e atividades diversificadas. Então, hoje é esse show gospel. Amanhã, já fazendo convite para todas as mulheres participarem da festa. Então, é o baile em comemoração ao Dia da Mulher, que é amanhã, dia 8. E no decorrer da semana, nós vamos estar realizando algumas atividades em comemoração a esta semana também nos assentamentos. Como que vai ser? Na segunda-feira, vai ser realizado no assentamento Brasil Novo, na terça no Coutinho União e na quarta no Pingos d'Água. Por três nutricionistas que trabalham com a gente lá na Secretaria de Saúde. E elas vão abordar o tema 8 itens da qualidade de vida e da alimentação saudável. Porque não adianta a gente, a gente precisa comemorar o nosso dia, mas a gente tem que ter qualidade de vida, a gente tem que ter o nosso bem-estar. E pensando nisso, esse ano a gente trouxe esse tema 8 itens de uma alimentação saudável e de uma alimentação equilibrada. Dentro dessa programação, essas nutricionistas, elas prepararam um sal verde, com ervas, que vai ser distribuído às mulheres que participarem desse evento. Também elas vão ensinar a fazer os sucos detox, vai ser bem bacana, com várias dicas de uma alimentação equilibrada e de uma alimentação saudável. Então, essa parceria da Secretaria de Saúde, juntamente com a Assistência Social, se resumiria em três palavras, saúde e bem-estar. Exatamente, saúde, qualidade de vida e comemoração à Semana da Mulher. Um evento mais voltado para as mulheres cristãs da nossa cidade, que pôde contar com a participação das pastoras da cidade de Querência. É uma atitude louvável, nós já estávamos esperando algo nesse sentido. E algo muito importante também, que foram convidadas todas as pastoras do município de Querência, para ajudarem justamente na organização deste evento. E de nós, então, articularmos as mulheres das nossas comunidades, para que também elas se sentissem importantes e participativas, de uma forma ativa nesse evento, como vai estar acontecendo hoje à noite. E lembrando que o Dia da Mulher não é dia de cachaçada, mas é um dia para nós lembrarmos de tudo o que já aconteceu com a mulher e principalmente das lutas delas. E isso nós podemos ver biblicamente, que a mulher desde sempre luta pelos seus direitos, seja a nível cristão ou seja a nível mundano. Então, hoje nós estamos nos reunindo para fortalecer as mulheres psicologicamente e espiritualmente, e para elas se sentirem valorizadas no espaço que é delas, onde elas hoje também vão fazer o show, o espetáculo delas para Deus. No início tivemos apresentações das igrejas luteranas. A igreja luterana, nós não temos aquele tom do corpo como tantas lutas de vocês têm, mas nós gostamos de cantar, e hoje queremos trazer para nós todas um canto de abertura, e queremos convidar todas para ajudarem neste canto. Assembleia Assembleia E católica Todas as famílias A todos os casais da nossa cidade, a todos os casais que sigam a nossa vida em família, com muito amor, muito respeito e muita oração. Deus no coração. E nenhuma família comece qualquer repente. Logo após, uma palestra com o psicólogo e pastor Claudio Honor. Olha, o projeto é falar sobre o dia da mulher. E quando nós vamos falar sobre mulher, a gente fala sobre o ser humano, a pessoa. E nada melhor do que falar sobre esse dia da pessoa, como ela pode adquirir algo melhor para a vida dela. E na realidade, a minha profissão é psicólogo. Por vocação, eu também sou pastor. Mas dentro da psicologia, nós entendemos que a melhor possibilidade da pessoa estar bem na vida, é quando ela tem uma saúde mental equilibrada. E quando ela tem uma saúde emocional também equilibrada. Então, o que nós vamos falar aqui nessa noite, é sobre saúde mental e sobre a saúde emocional da mulher. É sim, pela prática que nós temos na profissão de psicólogo, nós entendemos mais ou menos como é que funciona o ser humano. E as mulheres têm várias coisas que fazem funcionar ou não. E é sobre isso que nós vamos tratar. Aquilo que faz ela funcionar bem e aquilo que não faz funcionar bem. Nós vamos trabalhar aqui a questão da felicidade, nós vamos trabalhar a questão do prazer na vida, nós vamos trabalhar a questão da autoestima ou da sua estima. Tudo com ênfase no conhecimento, com base psicológica. Tira a pessoa que olha fora. Se não fosse eu, se não fosse eu aqui essa noite, você seria a pessoa mais bonita que eu. Um belíssimo evento que pôde contar com várias apresentações, sorteios de brindes e para fechar com chave de ouro, um show de louvor com Yuri Lima. O ano passado a gente fez também um evento relacionado às igrejas, só que foi um evento bem menor, não teve essa proporção que teve esse ano. Esse ano o evento me surpreendeu. Todas as igrejas, as pastoras, todas as pessoas envolvidas, muita gente. Eu estou surpresa com o evento tão grande. Bom, então mostra que realmente surtiu resultado. Então essas pessoas que aqui se fizeram presente, pode aguardar que no ano que vem vai ter mais, né? Então, o ano que vem a intenção é fazer um evento mais bonito ainda e continuar com essa parceria com todas as igrejas. E fica também aqui já hoje o convite para as pessoas que não tiveram a oportunidade de estar aqui presente hoje, que participem amanhã, nesta sexta-feira, e que possam vir estar aqui, usufruir do que a Prefeitura da cidade, juntamente com as secretarias, tem a oferecer. Isso mesmo, foi dois eventos na cidade. Na verdade, esse aqui não tem só mulheres relacionadas à igreja, tem todo tipo de mulher. E amanhã também é o grande evento, a grande festa, que é no dia 8, que é o nosso dia, amanhã mesmo. E quero, gostaria de chamar a mulherada toda de querença. Estão todas convidadas, vai ser sucesso mais uma vez, como o ano passado. E eu aguardo todas vocês. Obrigada. A pessoa, senhora, as famílias, amém. A pessoa, senhora, as famílias, amém. A pessoa, senhora, as famílias, amém. A pessoa, senhora, a filha, amém. Obrigado.